Quatro erros que podem levar a sua empresa à falência. O primeiro erro é você ter uma gestão baseada apenas em pessoas, ou seja, depender de pessoas. E tem empresário que a empresa dele depende dele pra tudo. O segundo erro é crer que você tem que ficar lá em cima o tempo todo. Sabe aquele ditado? O dono tem que estar com a barriga no balcão? É o olho do dono que engorda a boiada? É, tem muito empresário que acredita nisso. E aí sabe o que acontece? Ele precisa estar na empresa sempre. Tem que estar ali mandando, tem que estar cobrando, tem que estar acompanhando, tem que estar refazendo. E parece que se ele não está lá, as coisas são mal feitas. E o terceiro erro é focar apenas em produto ou serviço. Porque tem empresário que ele acha, ele acredita muito que se ele tiver um bom produto, se ele tiver um bom serviço e melhor, se ele tiver um bom atendimento, basta. Isso já é suficiente. E aí ele acaba ignorando totalmente a gestão. Acha que isso é perder tempo. E o quarto erro é o que eu chamo de levar a empresa ao estilo Zeca Pagodinho. Conhece aquela música, aquela música do Zeca que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu? Tem empresário que ele é assim, ele vai tocando o negócio como dá, ele está sempre na esperança. Acho que agora vai, talvez no mês que vem o negócio melhore. Mas ele não faz nada pra isso. Ele apenas espera que as coisas aconteçam. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti